Olá pessoal, tudo bem? Que graças a Deus, tudo bem? Ó pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Araçatuba e vou fazer minhas copas, vou mostrar tudo pra vocês Hoje eu vou comprar no supermercado Rondon, não é atacadista, mas os preços deles são ótimos Então eu vou mostrar pra vocês Ó pessoal, agora estamos no estacionamento Vou mostrar aqui pra vocês, hoje até que está bem vazio, não está muito cheio, ó Mas vamos descer por aqui Ó pessoal, agora eu estou aqui dentro do supermercado Rondon e vou mostrar tudo pra vocês Hoje parece que o supermercado está mais vazio Mas vamos ver os preços, como estão os preços, né? Tomara que estejam bons Aqui tem a parte de limpeza Aí, ó Aqui está o preço do arroz Três e quarenta e nove Ô desculpa Tá, olha Tô lito Tá, um solito Tem uma coisa que tem isso aí Olha, os preços até que não está ruim não O preço do feijão E aqui é o preço do feijão É o preço do feijão que está bom R$ 3,99 Concordo R$ 3,89 Coamo Subiu bastante Então o preço do leite R$ 2,99 Tem o líder Olá pessoal, tudo bem? Ó pessoal, ontem eu cheguei muito tarde de Arasatuba E não deu tempo de mostrar todas as compras pra vocês Tudo que eu comprei Então eu deixei pra mostrar agora de manhã cedo Então vou mostrar tudo e vou falar um pouco dos preços Tudo que eu souber eu vou falar pra vocês Quanto que eu paguei Então vamos lá Bom Eu vou começar Pro arroz Olha aqui Deixa eu pôr o óculos pra me olhar o preço Vamos começar aqui no arroz O arroz Eu paguei R$ 13,87 Solito Achei que o preço até tava razoável O açúcar Eu paguei R$ 8,47 Eu comprei 5 pacotes de arroz 2 de açúcar O feijão Eu comprei bastante Porque o preço tava até bom 3, 5, 6, 7, 8 O feijão O feijão eu paguei R$ 4,99 Esse preto Já paguei um pouquinho mais caro R$ 5,49 O fubacinha Eu comprei 6 Porque esse fubá aqui é pra fazer colorau Esse eu não lembro quanto que eu paguei não Foi R$ 1,00 um pouco Esse leite batavo A gente pagou R$ 3,69 E comprei também Comprei 5 desse batavo E comprei aqui uma caixa desse outro paulista aqui O paulista eu paguei Deixa eu ver Acho que foi R$ 3,99 esse paulista Aqui foi o óleo O óleo eu comprei 4 litros desse aqui Paguei R$ 4,29 Tava um pouquinho meio caro Esse azeite aqui Deixa eu ver Quanto que eu paguei no azeite O azeite acho que foi R$ 11,00 Não R$ 19,98 Foi o azeite Agora aqui Esse sabão homo O sabão homo foi R$ 7,99 Esse outro aqui O brilhante eu não lembro o nome O preço Quer dizer Não lembro o preço Esse pacote de sabão aqui Foi R$ 6,88 Esse cifre aqui Até anotei o preço aqui Foi R$ 5,58 Isso aqui eu achei barato Porque vem 3 unidades nesse pacote Aqui tem esse lisoformo Esse aqui eu não lembro o preço Esse aqui é de lavanda É um novo que saiu agora Essa querosene aqui Foi Acho que R$ 11,00 e pouco Essa querosene O candura aqui Essa água sanitária Comprei duas Esse aqui eu paguei R$ 3,99 Amaciante Comprei 3 amaciante Monbiju O amaciante foi R$ 6,99 Esse detergente P Foi R$ 1,49 O álcool Acho que foi Parece que Foi R$ 2,99 Esse álcool Tupi Comprei um só Comprei esse Coala aqui Citronela Isso aqui eu não lembro o preço não E comprei esse Esse pinho aqui Da urca Também não lembro o nome Ou o preço Comprei aqui esse alho Que deu um quilo Quase dois quilos Deu R$ 35,76 O alho estava R$ 18,80 Comprei essas batatinhas aqui Batatinha estava R$ 1,50 O preço estava bom Tomate Eu comprei todos esses tomates Porque eu vou fazer molho Estava R$ 1,68 Olha lá R$ 1,68 Comprei esse tanto Comprei batata doce Batata doce Estava R$ 78 quilos Olha lá R$ 78 quilos Comprei essas pocã Essas pocã Estava R$ 3,99 Comprei também aqui Esses três pacotes de maçã Estava R$ 2,99 O pacotinho de um quilo Essa uva aqui É meio quilo dessa uva sem semente Essa pretinha Estava R$ 4,99 Essa bandejinha aqui Comprei três Comprei R$ 4,99 Um pimentão vermelho Foi R$ 8,98 O quilo Olha lá Deu R$ 1,62 Um amarelo Mesmo preço Deu R$ 2,88 Essa aqui Comprei esse colgate plaques aqui Acho que estava R$ 14,98 Essas azeitona Rivolha aqui Estava R$ 4,99 Cada uma Comprei três Comprei dois milho verde Isso aqui eu não lembro o preço Essa caixinha de band-aid Também não lembro o preço Comprei aqui também Esses fermentos Seis Foi seis fermentos Cinco fermentos Eu comprei Também não lembro o preço Esse aqui Comprei dois desse Também não lembro o preço Desse Milho Milho Pipoca Aí Foi R$ 4,58 Esse pacotinho aqui Deu R$ 2,35 Que deu Meio quilo Três Leite condensado R$ 3,29 Subiu bastante Leite condensado O creme de leite Comprei R$ 7,99 Foi R$ 1,99 Um pó royal Também não lembro o preço Comprei essa uva passas Aqui Foi R$ 4,82 Esse pacotinho Essa vasilhinha A farinha de trigo Eu não lembro o preço Mas foi R$ 3,00 Essa farinha de trigo Agora Aqui Comprei banana prata Esse pacote Banana prata Foi R$ 1,68 O quilo Dessas bananas O preço Estava bom Comprei Esse pão amanteigado R$ 6,18 Ficou Esse pão amanteigado Esse pão de forma Esse aqui Eu não lembro o preço Mas foi Acho que R$ 4,99 Esse pão aqui Esse chamito Também não lembro o preço Comprei aqui Esse creme de ricota Aqui Foi R$ 3,88 Esse aqui Cada creme de ricota Desse Comprei dois E esse requeijão Aqui Foi R$ 4,99 Cada um Comprei dois também Aqui Comprei esses dois paio Foi R$ 6,29 Comprei aqui também Esse Esse queijo provolone Já ralado Foi R$ 7,03 Um pedaço De queijo mussarela R$ 27,90 Tava o quilo Subiu bastante O mês passado Eu paguei R$ 18 Olha quanto que subiu Deu R$ 20,53 Esse pedaço Uma margarina coal R$ 4,99 Dois pedaços De bacon Aqui ó Esse aqui Foi R$ 10,33 Esse aqui R$ 10,29 Comprei essas duas Calabresa fina R$ 4,40 As duas Esse pedaço Aqui de presunto R$ 5,14 Agora aqui Foi as carnes Que eu comprei Ó A carne de porco Essa carne aqui É pernil Comprei bastante Aqui ó Porque eu vou fazer Linguiça Eu misturo Carne de vaca Pra fazer Aí ó Saiu a R$ 7,98 Quilo Aí comprei Esses Cinco Pacote Aqui Esse aqui É pé de porco Ó R$ 6,98 Quilo Olha lá ó O preço Tava até bom A carne de porco Aí ó Tá vendo Comprei tudo Essas aqui Comprei também Essas duas calças Aqui ó De abrigo Com meu marido Foi R$ 39,90 Cada uma Então Eu acho que é tudo Que eu comprei Não comprei mais nada Não Mas Agora eu vou falar Pra vocês Quanto que deu O preço Que deu Tudo essa compra R$ 968 Deu Aí ó Marquei aqui ó R$ 968 Que deu Tudo isso aqui E comprei Em dois mercados Mas o primeiro mercado Que eu fui Eles não aceitaram Filmar Então eu Por isso Eu vou mostrar Só de um mercado Então pessoal Se você gostou Se inscreva aí No meu canal Deixe seu like Compartilhe Ative o sininho Pra todos os vídeos Que eu fizerem Vocês receberem E outra coisinha Que eu queria falar Pra vocês Ontem Quando eu estava vindo Hora que eu estava Falta uns 30 quilômetros Pra chegar aqui Na minha casa Eu vi Caindo um meteoro Gente Foi a coisa É lindo Quando você vê ele descendo Aquela bola de fogo Assim Descendo Assim Vocês precisam ver Como era lindo Eu não sei Onde que ele caiu Mas Mas foi muito bonito Ver aquilo Não deu pra filmar Porque O celular Tava na bolsa E não dava tempo Ele é muito rápido Mas eu queria Se eu pudesse Eu queria ter compartilhado Isso com vocês Então pessoal Tchau Tchau Fiquem com Deus Deus abençoe todos vocês A família de vocês Que vocês sejam muito felizes Então Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus